Estamos agora no campus da UNIR da cidade de Rolim de Moura para falar sobre o Enem. Muitas pessoas chegam aqui para tentar se matricular sem ter prestado o Enem. E a Patrícia vai falar um pouquinho desse trabalho, como é que tem que ser feito. Patrícia, hoje para o aluno querer estudar aqui na UNIR de Rolim de Moura, no campus aqui de Rolim de Moura, como é que é o procedimento? Apesar de ter um vestibular próprio, fora do tradicional SISU, a UNIR faz uso, a Universidade Federal de Rondônia faz uso da nota do Enem. E um erro que acomete grande parte dos candidatos é esperar que a UNIR faça divulgação das suas vagas para ingresso via SISU, quando na verdade nós temos um vestibular próprio com o uso dessa nota do Enem. Então, no caso, o aluno que queira se candidatar a uma das vagas dos nossos seis cursos, especificamente do campus de Rolim de Moura, ele deve se atentar ao prazo de inscrição do Enem, que neste mês de maio vai do dia 6 ao dia 17, inscrever-se na prova, e aguardar mais ou menos no mês de novembro, em meados de novembro, costuma sair o edital da UNIR do nosso vestibular próprio para o uso dessa nota. É importante frisar que sem a nota do ano, no caso de 2019, o candidato não vai conseguir se inscrever para o nosso processo seletivo, e é importante que ele tenha em mente, inclusive, qual a nota mínima para concorrer a uma das vagas do curso desejado. Então, se o aluno quer concorrer a um dos nossos cursos de pedagogia, história, medicina veterinária, agronomia e engenharia florestal, é interessante que ele já ingresse no nosso portal de cursos de graduação, www.graduação.unir.br, ou visite o nosso site, www.rolindemoura.unir.br, para saber mais informações dos cursos, ou no nosso portal de processos seletivos.unir.br, para saber a nota de corte pertinente a cada curso. Se o aluno deseja entrar, por exemplo, no curso de história, tem uma nota típica de corte, que ele deve se basear aí como nota que ele deve tirar do Enem, se é o curso de engenharia florestal, é outra nota de corte. Então, é importante não perder o prazo de inscrição do Enem, que vai até o dia 17. Segundo fato importante, acompanhar esse trâmite, esse desenrolar da publicação do edital do nosso vestibular, e se atentar também à nota de corte, para que depois ele não tire uma nota que não permite que ele concorra a uma das vagas. E é importante salientar que o nosso vestibular é um vestibular próprio, a Unir tem uma plataforma onde desenrola todo esse processo seletivo, o nosso vestibular não faz parte do SISU, que é o processo de seleção, os critérios, o processo de seleção habitualmente adotado por grande parte das universidades. Então, como uma própria estratégia de manter essas vagas para a população do nosso estado, da região norte, nós temos o vestibular próprio, porém com utilização da nota do Enem. Então, o aluno se inscreve, aguarda o processo seletivo, a primeira chamada, e todo o trâmite é pelo site da Unir, não pelo site do SISU, sendo imprescindível que ele tenha a nota do Enem. Então, o primeiro lugar, o primeiro lugar, o primeiro lugar. Obrigado.